Olá pessoal, hoje nós vamos estudar sobre superlativos, ok? Hoje a gente vai estudar sobre superlativos. Esse conteúdo vocês vão encontrar lá na página 37 e 38, ok? Nesse próximo slide a gente já tem um pouquinho da explicação do que é um superlativo, né? Qual é o significado? São palavras que é uma palavra que exprime uma qualidade no grau muito elevado ou o mais elevado de todos, né? Beleza, e como é essa estrutura? A gente tem o the, que é o T-H-E, a gente tem o qualifier, né? Que é um qualificador que é, por exemplo, um adjetivo, né? Se a palavra for curta, nós acrescentamos o EST na palavra. Como assim, professor? Olha aí embaixo, a gente tem alguns exemplos. Cold, aí vamos seguir a estrutura lá de cima. Se eu tenho a palavra cold, eu vou colocar o quê? O the, depois a palavra que eu quero, é... A palavra que eu preciso, né? O adjetivo que eu quero falar na frase, tá? Enfim, e o EST, né? Olha aí como é simples. Cold é frio, ok? E coldest, the coldest, é o mais frio de todos, ok? Olha aí embaixo, temos também a palavra dry, ok? Dry é seco, ok? Então, como ficaria o mais seco de todos? Por exemplo, um deserto que é muito seco. A gente colocaria o the, o T-H-E, T-H-E, e a palavra... Só que, nesse caso aí, a gente vai ter que fazer uma alteraçãozinha nela, né? A gente vai tirar o Y e colocar I-E-S-T, ok? Remember this rule, ok? Lembre esta regrinha. O último exemplozinho que a gente tem é rain. Rain, como vocês sabem, é chuva, né? Então, por exemplo, o lugar que é o lugar que mais chove no mundo inteiro é o the rainest, ok? Agora, nesse próximo slide, a gente tem alguns exemplos, tá? A gente vai ter alguns exemplos nesses slides. Atacama is the driest place on the earth, ok? Ou seja, Atacama é o lugar mais seco na Terra. Então, quando vocês virem essa palavra que termina com E-S-T e E-S-T, vocês já vão sacar na hora. Gente, eu lembro disso da aula do professor. Quer dizer que é o mais, o mais, o mais, ok? O mais de todos. Você pode utilizar com qualquer adjetivo? Sim, você pode utilizar com qualquer adjetivo. Aí, a gente já viu o exemplo de cold. A gente já viu o exemplo de cold, que é frio. A gente já viu o exemplo de dry, que é seco, seco. E a gente já viu o exemplo de rain, né? Mas também a gente pode, por exemplo, pegar a palavra hot, né? Hot tem o hottest, the hottest, que é o mais quente de todos. Então, esses aqui são alguns exemplos, só para vocês ficarem imaginando na casa de vocês, como vocês podem usar com qualquer outro adjetivo também, ok? Nesse próximo slide, agora a gente tem outro exemplo. A gente falou do lugar mais seco, agora a gente vai falar do lugar mais frio de todos. Então, Antarctica is the coldest place on the earth, ok? Então, Antarctica, ela é o lugar mais frio na Terra, ok? Isso segue o mesmo exemplo. Como vocês podem ver aí, a palavrinha que está em azul é o nosso adjetivo com a terminação ST e o TH na frente, ok? Então, a gente vai ter que sempre lembrar dessa estruturinha. A gente vai colocar o que a gente quiser. Se a gente quiser falar, por exemplo, Antarctica é o lugar que eu quero falar, beleza? Antarctica é quente, Antarctica é seca, Antarctica é fria. Opa! Então, é isso que eu vou falar. Antarctica é o lugar mais frio na Terra, ok? Então, gente, nesse próximo slide, eu agradeço a vocês. Eu espero que vocês tenham entendido essa estrutura. No livro de vocês também tem algumas atividades, ok? Então, pegue essas atividades, pratique essas atividades, porque um pouquinho disso você vai conseguir com a prática também, ok? Bye, bye, guys! See you!